Toque, toque, alguém me bate a porta Toque, 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 alguém me deixa entrar É Jesus, querendo a casa toda Sim, Senhor É, se ele deu o comando lá e copiou, é só dar um tapa físico Só dar um tapa, dá pra local lá, dar um reset físico nela Será que ele não tá alugado nela? É muito bom, Jesus, o coração É muito bom É, copiar é tranquilo, dá um copy, só seleciona lá qual a posição que dá Não, porque deve estar alguém alugado nela Você é o 679, né? Você é o Zoro679? Derruba aquele... 8338 lá, derruba ele Porque ele tem... Não, derruba o barato, peraí